Afetos Bendito o amor que infiltra na alma em leio E santifica da existência o cado Amor que é mirra e que é sagrado nardo Turificando a languidez de um seio O amor, porém, que da desgraça veio Maldito seja, seja como o fardo Desta descrença funeral em que ardo E com que o fogo da paixão ateio Funambulescamente a alma se atira À luta das paixões E como a aurora que ao beijo vesperal Anseia e expira Desce pra alma o acaso da carícia Ora em sonhos de dor supremos E ora em contorções supremas de delícia Para ler outros poemas Acesse www.poeteiro.com Contato iba arroba ibamendes.com Acesse www.poeteiro.com